Eu tô com uma sede Esse copo aqui é de aço inox E por fora é um acrílico Já deu umas caídas, acredita que ele deu umas caídinhas e quebrou aqui o acrílico? Ainda bem que é só o acrílico que quebrou E que aqui dentro é aço inox Imagina se ele tivesse chumbo Mas você acredita que tem uns trouxas aí que compram copo com chumbo Paga uma fortuna Sendo que eu acho que eu paguei aqui uns 20 reais no máximo, 25 Numa loja no shopping aí Shopping do Curuvi Mas tem uns trouxa que paga mesmo Uma fortuna num copo E o copo tem chumbo Então assim, se você é um desses trouxa Eu espero que não seja Talvez seja a sua hora de você parar de comprar copo com chumbo Então bora pro vídeo E sejam todos muito bem-vindos a este canal Se você for novo ou nova por aqui, por favor Se inscreva neste canal Curte, comenta, compartilha E ativa o sininho de notificações Que é pra você saber quando que tem vídeo novo Meu nome é Maria Cláudia E este é o canal Depois dos 30 a gente se vira E de todos os erros que eu cometi na minha vida Eu vou poder dizer que Comprar um copo caro Só porque ele tava na moda Este erro eu não cometi Ainda bem, né? Porque eu também não tinha dinheiro, né? Mas vamos falar, né? 160 reais Como eu vi por aí na internet Um copo Um copo Um copo Se fosse só isso, né? Cada um faz o que quer com o seu dinheiro Mas aí Eu fiquei sabendo essa semana Que este copo Ele é revestido Por aço e nox Até aí, beleza Só que lá dentro Lá no fundo No recheio dele Tem sabe o que? Chumbo Ah, mas a empresa falou assim Não tem problema nenhum Porque Ah, não vai acontecer nada Porque ele tá bem revestido Está bem protegido Então não vai ter contato com o cliente Então a pessoa não corre nenhum risco E o meio ambiente? Pra onde vai esse chumbo? Porque ninguém vai usar esse copo pra sempre Até porque ninguém vive pra sempre Isso é uma irresponsabilidade Mas Não sou eu que estou falando Que o copo vem com Chumbo É a própria empresa Que está admitindo isso E eu até coloquei A abertura sobrenatural Porque Chega a ser sobrenatural E bizarro Em 2024 Que produtos com chumbo Ainda sejam permitidos A fabricação O chumbo é um metal tóxico Que podem causar sérios problemas de saúde Especialmente para as crianças Se for inalado ou ingerido Por isso muitas pessoas ficaram preocupadas Quando viram vídeos nas redes sociais Mostrando que os copos Stanley Tinham composição de chumbo No entanto Vamos ver o lado da empresa Mas como sempre tem alguém que é puxa saco de empresa A empresa Ela está cobrando caro Num produto barato Vai vendo No entanto A empresa Stanley Esclareceu que o chumbo está presente Apenas no material de vedação Que fica na base do copo Que é coberto por uma camada de aço inoxidável Que impede o contato com o consumidor Ou com o líquido dentro do copo A empresa afirmou que não há risco de exposição ao chumbo A menos que a tampa do fundo se solte O que seria um caso raro E coberto Pela garantia vitalícia da marca Meu Deus Portanto parece que os copos Stanley São seguros para usar Desde que estejam em boas condições E sem danos na parte inferior Então você que comprou uma pomba Dessa Você tem que estar sempre olhando o copo Falou? Mas se você quiser Ter mais cuidado Você pode evitar de colocar líquidos ácidos Ou quentes No copo É um copo térmico Que você não pode colocar líquido quente Falou? Pois eles podem corroer o metal E liberar substâncias indesejáveis Você também pode optar Por outras marcas de copos térmicos Que não usam chumbo em sua fabricação Mas vem cá Qual é exatamente o motivo dos copos Stanley Terem chumbo Em sua composição? Eu fiquei procurando na internet e não achei Mas o que eu descobri Procurando aí na internet Você também pode dar uma gulgada Porque não te custa nada fazer uma gulgada O que eu descobri é que o chumbo É um material barato E fácil de moldar Que serve para vedar o isolamento A vácuo Na base do copo Outra é que o chumbo Tem propriedades térmicas Que ajudam a manter a temperatura do líquido Por mais tempo Porém gente Vamos pensar uma coisa Um copo Caro Caro Que uma empresa Pega e procura O material mais barato Para te vender Para te oferecer Então assim É uma empresa que Enfia a faca em você Na hora de você comprar Você como consumidor Você compra Pelo nome Stanley Só porque está na moda Mas você está usando Um produto De qualidade inferior Só porque É de marca Ou da marquinha Gente Ou da modinha Então assim Vale a pena Você correr esse risco Contaminar a sua família Contaminar a sua casa Contaminar o meio ambiente Porque um dia Este copo Vai ter que ir para o lixo Ele não é eterno Assim como você Porque nem você é eterno Então a vantagem De produzir um copo Barato E você pagar caro Essas vantagens Não compensam O risco Que o chumbo Representa Para a saúde Especialmente Se o copo For danificado Ou mal conservado Digamos que São milhares de pessoas Usando milhares De consumidores Não dá para garantir Que milhares de pessoas Terão o mesmo Cuidado com o copo Por isso Algumas pessoas Preferem usar O copo Que não contenha chumbo Em sua composição Isso é óbvio Ou pelo menos Limitar o uso A líquidos frios Ou neutros E o descarte Gente Como que será feito O descarte Desses copos Um dia Essa é uma questão Importante Pois o descarte Inadequado De copos com chumbo Pode causar Danos ao meio ambiente E danos À saúde das pessoas Segundo o que eu pesquisei E encontrei Na internet Existem algumas formas Seguras De descartar Este copo São formas seguras Mas eu não sei Se a empresa Estalem Em si Dispõe Dessas coisas Mas são as soluções Que eu encontrei Na internet Se houver Outras soluções Pode pôr aqui Nos comentários E se a empresa Dispõe Dessas soluções Que eu encontrei Também pode colocar Aqui nos comentários Existe uma coisa Que se chama Logística reversa Que consiste Em devolver O copo Ao fabricante Ou ao ponto De coleta Autorizado Para que o fabricante Ele recicle Esse material Ou reaproveite E essa Na verdade Seria uma obrigação Legal De todos os fabricantes Que utilizarem Produtos Que tenham chumbo Em sua composição A segunda É a compostagem Industrial Que é um processo Que transforma Materiais orgânicos Em adubo Utilizando altas Temperaturas E mitraorganismos Alguns copos Térmicos São feitos De materiais Biodegradáveis Que podem ser Compostados Desta forma Mas é preciso Verificar se eles Não contêm chumbo Ou outros metais Pesados Que possam Contaminar O cloro A terceira É a incineração Controlada Que é a queima Dos resíduos Em fornos Especiais Que reduzem Emissão De gases Poluentes Essa é uma alternativa Para que os copos Que não podem ser Reciclados Ou compostados Mas requer Uma infraestrutura Adequada E um monitoramento Constante Então assim Como eu disse Eu não sei Se essa empresa De alguma forma Oferece Alguma dessas soluções Para o descarte Saudável Desses copos Porque São milhares Desses copos Pelo mundo inteiro E viram Uma febre Portanto O descarte Dos copos Com chumbo Devem ser feitos Com cuidado E responsabilidade Segundo as orientações Das autoridades Ambientais Caso contrário Pode ser O chumbo Ele pode se acumular Ao solo Na água No ar Causando sérios Problemas Para a natureza E consequentemente Sérios problemas Para a saúde humana Então isso Não é só Um papo de mimimi Ou só um copo Ah este copo Não faz mal Para mim Pode ser que você Use esse copo A vida inteira E realmente Ele não faça mal Nenhum a você Porque ele vai estar Bem vedado E bem conservado Nas suas mãos Mas será Aquele Que ele vai estar Bem conservado Nas mãos De toda a população Que tem esse copo Na mão E digo mais A longo prazo Esses copos Que um dia Irão para descarte Todos eles Irão para descarte Da forma correta Então assim É muito mais Do que você pensar Individualmente Mas a gente tem que pensar De uma forma coletiva Porque nós Já estamos Destruindo o nosso planeta E a gente vai fazer o que? Vamos acelerar A destruição do planeta Por causa de um copo? Existem outras Outras formas De se fazer o copo Térmico Existe o copo De plástico Que é um material leve Barato E tem diversas cores E design No entanto Ele não conserva Bem a temperatura E pode liberar Substâncias Tóxicas Se forem Expostos A alta temperatura São copos Que você não deve Colocar no mitro-onda Por exemplo O alumínio É um material metálico Que tem boa resistência E pode ser reciclado Porém Ele não isola muito bem O calor E pode reagir Alguns líquidos Alterando um pouco O sabor E a qualidade Da bebida O melhor Gente É o aço inox Que é esse aqui Que ele aqui por dentro Ele é totalmente De aço inox Apesar desse acrílico Aqui fora Por dentro Ele é todo De aço inox Ele é um excelente Isolamento térmico Durabilidade Resistência A corrosão Ele pode ser combinado Com isolamento A vácuo Que cria um espaço Entre as paredes Do copo E impede A troca de calor Então assim Ele pode ter Um acabamento Espelhado Que reflete A radiação térmica E aumenta A eficiência Do copo Não é bem O caso desse aqui Mas ó Ele tá bem Feitinho A água Tá super de boa Aqui ó E permanece Bem geladinha Assim por um bom Tempo né Então assim Na minha opinião Os copos térmicos De aço inox São os mais Recomendados Para quem quer Manter A bebida Quente ou geladinha Por mais tempo Sem perder O sabor Ou a qualidade Também eles são Mais ecológicos E mais seguros Pois não contém chumbo E outras substâncias Nocivas E gente Você paga o que 20 e 30 reais Numa loja do shopping Você vai lá no shopping Tem um monte Desses copos aí Você paga 20 e 30 reais E aí você vai comprar Um copo Stanley 160 Poxa vida gente Olha a diferença E só que assim Que virou febre também Eu vi lá na 25 Esses dias Eu fui na 25 de março E eu vi uma febre De copos falsificados A Stanley Será que eles tem chumbo? Não tem nem como saber Eu procurei na internet Então assim Eu procurei na internet E eu não consegui Uma resposta De se os copos falsificados A Stanley São apenas Copos de ácido De ácido De ácido inoxidável Ou Se eles também tem chumbo Na composição Então fica difícil saber A não ser que a gente abra E só de abrir Já é um perigo E aí Enfim Só que se você Comprar um copo Falsificado Stanley E ele Tiver o chumbo É mais perigoso Ainda Para você Porque de repente Ele nem foi Vedado Tão bem Quanto O Stanley Então assim Pelo sim Pelo não Compre um copo Inoxidável Que não seja De marca Famosa Que não seja Falsificação Que seja Só um simples Copo De ácido Inoxidável Que você encontra Em qualquer loja Tá Evite Os piratas Porque você não tem Como saber Se tem Ou se não tem chumbo De repente Não tenha chumbo Só que como nós Vimos Como eu procurei Na internet O chumbo Ainda é o material Mais barato Para fazer Um produto térmico Então assim É complicado É melhor você Não se arriscar Tá cheiro Essas lojinhas Que vende Essas bugigangas De cozinha Baratinho E que você vai Comprar um copo De aço Inoxidável E que vai durar Durante muito Tempo Para você Sem você se Preocupar Com essa história De chumbo E é isso Eu fico Peça De ver Como as pessoas Elas se entregam Tão fácil Modinhas E beça Também de ver Como as pessoas Defendem Amar Com unhas E dentes Ah porque a coca cola Isso Ah porque o cigarro Aquilo Porque não sei o que Não sei o que Uma coisa Não justifica a outra Tá uma coisa Ah a coca cola Faz mal O cigarro Primeiro que quem Toma coca cola E fuma Fuma porque quer Toma coca cola Porque quer E não dá para comparar A coca cola Tem uma coisa Muito séria Muito grave Que é a questão Da água Que para você Fazer coca cola Eles estão Acabando com a água Tem uma cidade Do México Que nem tem Mais água Que Enfim As pessoas Nem tomam mais água Estão com a saúde Bem debilitada Mas Isso não justifica O copo com chumbo Da Stanley Então assim São coisas Uma coisa Não justifica a outra Como uma pessoa Que faz algo errado E fala Fulano Também fez algo errado Mas gente Uma coisa Não justifica a outra Então assim Nada justifica Essa empresa Vender um negócio Tão caro Com materiais Baratos E perigosos Mas é aquela Você compra Se você quiser Se você quiser Continuar comprando Se você quiser Continuar sendo Gado de empresa Só que eu poderia dizer É um problema teu Mas como nós vimos Não é só um problema teu É um problema Do ambiente todo Do ambiente em que vivemos E que o nosso planeta Continua pedindo socorro E a gente continua Destruindo por ganância Porque isso é ganância Porque não tem necessidade De comprar um copo De alumínio caro Se você pode comprar Um copo Mais barato E que não tem Chumbo É isso gente Muito obrigada Por ter assistido até aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau